Time Uma grita Uma grita Uma grita Romance lindo que temos Às vezes penso no teu ego O teu corpo e o meu corpo Tão colado no mesmo é que Me conhece, me conhece, me conhece Me conhece, me conhece Toca no teu corpo, sinto tu no paraíso, baby Esse é teu abrigo que me abriga no meu peito O teu jeito e o meu jeito Eu sei que combinam, we O teu dedo e o meu ego Eu sei que tá cunha, we Uma grita 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 Saí de madrugada procurada a chora Encontro ela doida a pairar nos copos Chego perto e me atrevo a perguntar Qual é essa voz de que tá sempre a maltratar? Casar com ela, ela combina São afirmações que atrapalham nossa mídia Casar com ela, ela combina São afirmações que atrapalham minha vida Deixa ser a sociedade do seu corpo Tenha juízo, garante o meu voto Eu sou artista, mundo cobiço, desavento dessa brisa Me leva pro céu, junto com os egos do mar E vejo ora os outros no seu andar E eu e tu, o sabor do vento O teu jeito, o meu jeito Eu sei que combina, ué O teu dedo e o meu ego Eu sei que tá com água, ué Vou gritar, ué Pra alegrar corações Vou gritar, ué Só pra ti Vou gritar, ué Oh, 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 oh Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau